E aí galera, beleza? Vou passar uma dica aí pra galera Você que tem uno, tá? Sua chave ficou travada aqui no posto de gasolina E isso aconteceu agorinha com a gente A gente passou por volta de uns 5 minutinhos Depois do abastecimento Mas isso atrapalha, né? O pessoal que tá atrás já fica agoniado, tá? Terminei de abrir aqui Você abre com o próprio... A própria pontinha aqui do spray, tá? Já lubrifiquei Coloquei aqui dentro, ó Bati lá dentro A primeira vez, porque a gente conseguiu remover lá Pode jogar bastante lá, tá? Aí Coloca a chave Aqui ela já tá molinha Molinha, molinha, molinha Joguei óleo aqui também, tá? Não tem problema, tá? Pode jogar também Pra melhorar aí A questão do... Da abertura Ó, com facilidade agora Ó, ela abre E você fecha também Com facilidade, ó Tá? Então faça isso Antes de acontecer Mesmo que seu carro nunca tenha Prendido a chave aqui, ó Mas já faz isso aí Pra poder facilitar até a vida do... Pessoal do posto de combustível aí A gente quase que quebrou essa chave lá Mas ainda bem que não danificou nada, ó A abertura tá... Tranquilo agora Aí Beleza? Só uma dica Gostou da dica aí? Simples, mas é bom Pra poder alertar vocês aí E lembrar Dessa lubrificação aqui Do cilindro da chave do... Da tampa do tanque Beleza? Forte abraço aí Valeu, valeu Tchau